Obrigado, Sr. Presidente. Camaradas, muito boa noite. Cumprimento-vos a todos, nas pessoas dos nossos anfitriões e do nosso Secretário-Geral, Miguel Costa Matos. Esta Moção Global de Estratégia pretende abrir, e bem, a discussão sobre o modelo de regionalização a levar a referenda em 2024. Essa discussão deve começar já neste Congresso, pegando desde logo nas moções de revolução política trazidas por vários militantes, entre os quais eu me incluo. Não podemos cometer o erro de 1998 e permitir que a direita use a desinformação para lançar o debate no obscurantismo. Temos de preparar o referendo como uma campanha transparente e esclarecedora até lá, seja qual for o modelo que venhamos a adotar. Mesmo assim, considero que o melhor modelo de regionalização é através das comunidades intermunicipais, por ser aquele que melhora, defende o propósito de centralizar competências, aproximar os centros de decisão das populações e coordenar harmoniosamente o desenvolvimento dos territórios do nosso país. Vamos à luta, camaradas! Viva a juventude socialista! Viva Santiago do Cacém!